Feito 10 Preparar, olha só pra essa menina preparar E sair do seu comum E quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum Quando ela joga e vai pra trás papum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum Quando ela joga e vai pra trás papum E hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar você já sabe né fio Aê Gabriel, vamos jogar junto fio É só mandar pro gol e papum Essa já foi hein Não parar, dá uma reboladinha Reparar, olha só pra essa menina preparar E sair do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não parar, dá uma reboladinha Reparar, olha só pra essa menina preparar E sair do seu comum E quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum Quando ela joga e vai pra trás papum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar é papum Esse movimento que ela faz papum Quando ela joga e vai pra trás papum E hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar você já sabe né fio Quando ela joga e vai pra trás papum Obrigado.